Padre José Geraldo, missa da imprensa realizada hoje aqui no estúdio da FM Cidade, com qual objetivo? Mostrar a força da comunicação, mostrar esses homens e mulheres que estão aqui aguerridos para levar a comunicação, para levar um sentimento de verdade e acima de tudo tornar nosso povo mais consciente e acima de tudo mais cheio de vida por meio das informações que nos são permitidas e colocadas para cada um de nós. Hoje é um momento muito bonito e ímpar, porque aqui tem homens e mulheres que sabem escrever, mas acima de tudo também tem uma lucidez crítica, um saber experiente e com sua eficácia e sua efetividade faz pedreiras mais bonita. Você como comunicador também, não deixa de ser comunicador, qual o papel da imprensa? O papel da imprensa é justamente, poderia até dizer bem claramente, é tornar claro aquilo que fica obnobilado. Sraimundo, um momento histórico na cidade de Pedreiras, uma missa realizada em prol da comunicação. Você como proprietário de empresa de comunicação, o que você acha disso? Olha, pela primeira vez eu assisti uma missa ao vivo aqui pela FM Cidade, o qual parabenizo o diretor da rádio, o Clébio Branco, e o nosso pároco, o padre José Geraldo, pelo seu gesto. Nunca visto, antes na história de Pedreiras, uma celebração tão bonita, valorizando o profissional da imprensa, que é importante, aquele profissional que às vezes é mal entendido. Na notícia, ele tem que levar a notícia na sua imparcialidade e às vezes não é compreendido. Parabenizo toda a imprensa do Médio Mearim, em nome do Marcos Paulo, em nome do Ricardo, em nome da TV Rio Flores, essa emissora de televisão, qual eu sou presidente, que fala para 150 mil pessoas todo dia, fazendo a sua parte, a sua ação social, para levar a notícia em tempo real ao povo do Médio Mearim. Então, para mim, é motivo de alegria participar desta missa, com toda a imprensa do Médio Mearim, e presidida pelo nosso pároco José Geraldo. Nesse momento, a gente só pede as bênçãos divinas, que Deus abençoe a todos nós, que as notícias sejam boas, não sejam aquelas notícias que nos pegam, às vezes, de surpresa. Clebinho, o que representa essa missa sendo realizada hoje aqui no sistema de comunicação FM Cidade? Olha, se eu for buscar palavras para tentar explicar o que eu estou sentindo hoje, como diretor do sistema de cidade, eu não vou encontrar, não. Estou muito feliz de receber os profissionais da imprensa, parte dos profissionais da imprensa aqui da nossa região, aqui na nossa casa, um local que já foi berço de vários outros comunicadores, uns que ainda continuam na profissão, outros que já não estão com a gente. Enfim, para mim, é motivo de muita satisfação participar e abrir as portas da empresa para o primeiro evento nesse sentido. Nós estamos aqui dando... Nunca tinha acontecido e agora estamos aí presenciando. E agradecendo a presença de todos vocês. E, Célio, para você, o que isso representa? É uma grande experiência. Eu entrei agora nesse ramo da comunicação, trabalho na assessoria de comunicação da Prefeitura de Pedreiras, e foi um grande prazer participar dessa missa voltada para nós, que fazemos parte da imprensa, poder estar presente com os colegas da imprensa também. E eu nunca havia participado de um momento como esse. Só tenho a agradecer por essa iniciativa, a Rádio Cidade, pela oportunidade, pelo espaço, e ao Padre José Geraldo e à Paróquia de São Benedito também, por essa iniciativa, pela missa da imprensa, que nós merecemos, com certeza, também, esse reconhecimento. E, para nós, é um privilégio ser reconhecido por parte da sociedade, por parte da Igreja Católica. E é isso. É um momento muito bom. Ribinha, para você, esse momento... O que significa esse momento aqui, histórico, na cidade de Pedreiras? Olha, é um momento ímpar, né? Onde toda a imprensa se reuniu aqui no estúdio da Rádio Cidade, atendendo o convite do Santuário de São Benedito, também da direção aqui da Rádio Cidade, para que fosse celebrada essa missa para a imprensa de Pedreiras. Mostrar também para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, o trabalho que nós fazemos junto, não só a Pedreiras, a atriz dela, como também para toda a região. Em um momento desse, aonde o Parco José Geraldo trouxe aqui para o estúdio da Rádio Cidade, celebrou, para que nós pudéssemos participar também aí do festejo do nosso padroeiro, São Benedito, comemorado aí pelo Santuário. E aí Obrigado.